Conheça esse tamanco da nossa linha massagem. Ela possui uma palmilha com esferas massageadoras, que ajudam no caminhar e ativam a circulação sanguínea. Fabricada em tiras de elástico flexíveis, que fazem o formato exato do pé. Solada em material emborrachado, de ótima durabilidade e maciez. Este calçado é ideal para você, que sofre com esporão, facite e joanete. Além de ser ótimo para o dia a dia.